A gente tem que fazer ele voltar depressa, senão ele perde outra volta e não recupera mais. Guido, está na hora. Ô, Pocahsombra, vai limpar o parabrisas dele. Não dá pra acreditar. Foi o pit stop mais rápido que eu já vi. Foi um excelente tempo, mas ele ainda tem que chegar antes do pescar. Vai ser apertado. Boa, moleque! É, ele ainda pode vencer. Face down. É isso aí. Estamos indo pra volta final. E o McQueen está logo atrás dos líderes. E recuperação? Com 199 voltas, a decisão vai ficar pra última. É isso, garoto. Só quatro curvas para a esquerda. Uma de cada vez. Mergulha por dentro e tenta segurar. Vai. Ele quer o salveiro. McQueen pega por dentro. Cheek e o rei perdem o controle. Acho que o McQueen está fora da corrida. O McQueen recuperou. Ele voltou pra pista. Coçante como um jato. Veloz como um foguete. O relâmpago McQueen vai vencer a Copa Pistão. Anda, você vai conseguir, Decalk. Eu não vou chegar atrás de você outra vez, velhote. Essa não. O que ele está fazendo, Doc? O que ele está fazendo, rapaz? Acho que o rei tem que terminar sua última corrida. Acabou de desistir da Copa Pistão. Sabia? Ah, um carro de corrida, velho e rabugento, me ensinou uma coisa. É só uma taça vazia. Daryl, vale ser empurrado na última volta? Ele não está empurrando. Só está dando uma forcinha no para-choque traseiro. Ué, o quê? Mais o que que é? Isso aqui é corrida de verdade. Não, 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 não Obrigado.